São 989 municípios beneficiados com um novo recurso para o combate ao mosquito Aedes aegypti. E o Berlândia, por ser referência na região, também poderá contar com o reforço. Serão 545 mil reais a mais na guerra contra a dengue. É um investimento com o intuito de melhorar as ações e intensificar aquelas que existem para que a gente tenha uma facilidade maior no controle da doença, visto que as dificuldades aumentaram a favor do mosquito. Mas a verba não prevê contratação de mão de obra. Prevê aquisição de equipamentos e campanhas de conscientização da comunidade. Todo esse investimento deve ficar em equipamentos, principalmente veículos e bombas. Bomba motorizada, bomba manual, material didático para fazer a divulgação. Então eu não creio que vai ser voltado para funcionário, mas sim para equipamento, para que a gente tenha uma condição melhor para realizar as ações. E o Berlândia não quer correr o risco de uma epidemia em 2012. Há exemplo do que aconteceu em 2006. Existe já na região do Triângulo o vírus 4. Esse vírus preocupa porque ninguém, nenhum cidadão, tem resistência para ele. Então qualquer mosquito que estiver levando o vírus 4 vai conseguir repassar a doença.